O diretor comercial de um shopping popular no hipercentro aqui da capital de Belo Horizonte foi indiciado por assédio e também por importunação sexual contra ex-funcionárias do centro de compras. Ao todo, a delegacia especializada em investigação de crimes sexuais recebeu denúncias de sete vítimas contra um homem de 60 anos. Casada e mãe, esta mulher fica até trêmula de lembrar dos assédios e das importunações sexuais que sofreu durante anos no ambiente de trabalho. A gente ouvia cantadas, ele pedia fotos, pedia para a gente gravar intimidade com o marido porque ele queria ver, ele pedia para a gente andar na frente, para ele ver as partes íntimas e não era uma coisa ocasional, acontecia com frequência, todos os dias, era só encontrar com ele para a gente ter esse tipo de situação. Ela afirma que tinha provas, mensagens, áudios e telefonemas, mas apagou tudo para evitar problemas com o marido, que sabe do que ela sofreu ao longo de quase cinco anos. Eu me senti suja, me senti, sabe, um cachorro sarnento que eles usaram e jogaram fora a hora que eles quiseram. Na última sexta-feira, a Polícia Civil decidiu indiciar o diretor comercial do shopping popular Oiapoque por assédio e importunação sexual. Ao todo, a delegacia especializada em investigação de crimes sexuais recebeu sete denúncias contra ele. Dois inquéritos estão em andamento na delegacia e três foram arquivados porque prescreveram ou porque a polícia não viu indícios para comprovar a autoria dos crimes. A Isabela é advogada que defende algumas das vítimas. Segundo ela, das sete mulheres que denunciaram, algumas foram demitidas ou pediram para sair do emprego. Mas ela garante que há outras que continuam trabalhando no centro comercial e que também já teriam sofrido os abusos. Para a advogada, o indiciamento de agora é um avanço. O indiciamento pela delegacia de polícia significa que eles entenderam que há indícios mínimos de autoria e que esses indícios mínimos são suficientes para a gente ter uma ação penal contra o suposto abusador. Os indícios são claros, ao meu ver, em relação a todas as vítimas que eu tive conhecimento e acesso ao caso delas. E esse indício se torna mais evidente quando a gente vê o relato das vítimas. São relatos extremamente parecidos. Então, a forma com que ele abordava elas, a forma com que ele assediava, importunava elas sexualmente, é extremamente parecido. Então, isso demonstra um padrão de comportamento dele e isso, ao meu ver, é uma prova muito grande contra ele. As denúncias contra o diretor do shopping Oiapó, que na região central aqui de Belo Horizonte, começaram em setembro do ano passado. Luiz Arthur Brandão, de 60 anos, chegou a ser afastado das funções no início das investigações, em 2021, mas voltou a ocupar o cargo. Uma sindicância interna feita pelo shopping não identificou casos de assédio e importunação sexual contra funcionários. De vítima, eu virei ré, sem saber o porquê do que estava acontecendo. Eles preferiram me dispensar ao resolver um problema que estava dentro da empresa. Vou tentar ligar agora para o diretor do shopping, que foi indiciado. Vamos ver se ele atende a nossa equipe. Oi, Luiz Arthur, aqui é Priscila, eu sou repórter da Record TV, estou te ligando para te ouvir, né, ouvir o seu lado sobre esse indiciamento da Polícia Civil por importunação sexual e assédio. Eu vou passar o telefone do advogado, antes que eu converse com ele, é melhor. Mais tarde, eu consegui falar por telefone com o advogado de defesa do diretor do shopping. Frederico Pires disse que todos estão tranquilos. Eu tenho certeza que ele será inocentado. Eu acho que houve um aproveitamento da situação para tentar tirar vantagem. Para advogado assistente de acusação do Ministério Público, o que impede outras mulheres a tomarem coragem para denunciar é a permanência do diretor no cargo. Ele continua como funcionário do estabelecimento, inclusive isso é algo que chateou muito as vítimas, porque elas sabiam que com a permanência dele lá, outras vítimas que elas têm conhecimento não teriam coragem de denunciar. Então elas veem a permanência dele no estabelecimento como uma injustiça mesmo contra elas, uma falta de postura do local diante das graves denúncias que elas fizeram contra ele. Todas dizem que os funcionários do shopping conhecem as histórias de assédio e de importunações sexuais cometidas pelo diretor do shopping lá dentro do centro comercial. A gente levou o caso até o RH, até o jurídico da empresa e ficaram de tomar uma providência e nada foi feito. Ele tem uma importância muito grande, ele é um braço direito do shopping. Apesar das dificuldades para provar os abusos e a importunação sexual, a notícia do indiciamento pela polícia também trouxe esperança para as vítimas. A gente fica muito feliz em saber que alguma coisa está sendo feita. A gente espera de verdade que a justiça seja feita, porque não é possível todas as mulheres contar a mesma história. 8h16, o advogado do shopping Oiapoque informou por telefone que o diretor segue trabalhando e que a empresa apoia o funcionário.